Oiê! Boa tarde, luluzinhas e luluzinhos! Quem estiver por aí já me dá um oizinho. E hoje nós temos uma live aqui super mega ultra plus especial. O Sinal com duas convidadas. Maria de Lourdes, eu estava pensando em você agora mesmo. Vai ser o seu próximo desafio. Presta atenção nessa live, hein Maria de Lourdes? Quecaflor também, hein? Vai ser o próximo desafio de vocês. Boa tarde, meninas! Boa tarde! Hoje eu tenho duas convidadas. Sandra Mirá também vou colocar ela nesse desafio. Foi sim, Maria de Lourdes. Eu já estava aqui, ó. Presta atenção nessa live, hein? Que hoje eu vou te lançar um desafio. Então, olha só, meninas. Hoje nós vamos falar sobre live shopping. Quem sabe aqui o que é live shopping? E eu tenho duas convidadas hoje. Já começou a suar? Pois pode suar, viu? Quecaflor. Aqui a Queca diz que está suando. A Lu está falando que está com frio na barriga. Hoje nós vamos falar sobre live shopping. Quem sabe o que é live shopping? E aí eu vou chamar duas convidadas. Que é a Glaucia, que todas vocês, eu acredito, que já conhecem aqui. E vou chamar a Gisele também. Porque são duas pessoas que viveram na prática. Exatamente, Bela Flor. Vendas online. Por sinal, nós temos que marcar nossa live também, né? Bela Flor. Então, meninas, é tipo uma feirinha online que você faz. Você pode fazer com várias pessoas ou sozinha. Qual é a vantagem da live shopping? É que você não depende de ninguém para vender o seu trabalho, né? Então, vale muito a pena fazer uma live shopping. É uma coisa muito simples de fazer. E hoje nós vamos explicar aqui. Esse processo, depois, não só da live shopping, como ela acontece. Como você pode avisar também e se programar para fazer essa live shopping acontecer. Mas como você depois passa link de pagamento, como você... Esqueci não, Dela Cor. Esqueci não. Como você passa link de pagamento, como seria o processo de entrega dessas peças que você vendeu ao vivo, né? Enfim, hoje nós vamos contar todos os detalhes sórdidos para você que quer aprender a fazer uma live shopping. Para você que quer abraçar aí essa grande oportunidade de começar a vender online, né? Oi, Denise. Boa tarde, sua linda. Regis Pinheiro, boa tarde também para você. Um beijo, viu, meninas? Então, o assunto de hoje, meninas, eu tenho certeza que vai interessar muitas de vocês aí. Dani pode entrar nesse desafio da live shopping também, né? É isso. Ah, eu estou no Insta e na Hotmart? Gente, ah, meninas, é que eu fiz um teste. Eu vou desligar lá. Oh, meu Deus do céu. Essa professora de vocês não tem um pingo de juízo, viu, gente? Essa é a verdade. Eu vou... Excluir. Já excluí, tá? Foi um teste que eu fiz de uma novidade que eu vou fazer também com vocês. Depois, mais pra frente aí. É que eu não paro quieta, né, meninas? Ó, já manda o aviãozinho aí pras amigas, tá? Manda o aviãozinho pras amigas. Já avisa as amigas aí que não podem perder essa live, que essa live tá demais, que essa live hoje vai virar muitas chaves, que vai, ó, destravar um monte de coisas e gerar um monte de ideias. Vera Marques também pode entrar nesse desafio da live shopping, né, Vera? Tem um monte aqui de luluzinhas. A Rita também pode entrar nesse desafio. Eu tô afim hoje de desafiar vocês, meninas. Ó, eu vou chamar minhas convidadas de hoje, que é a Glaucia. E vou chamar também a Gisele da Quanta Arte. Não sei se ela entrou, eu não vi a Gisele entrar aqui, mas daqui a pouquinho ela deve estar entrando. Deixa eu esperar só um pouquinho pra ver se a Gisele entra também, tá, Glaucia? Então, meninas, como é que funciona? Olha, a Vera é da minha, das minhas. A Rita também, com certeza. Eu acho bom demais, gente. É porque vocês topam. Aí eu não sei quem é mais doida, se é a professora ou se são as alunas que topam, né, os desafios. Ateliê Expressando Arte, boa tarde. Vou até pegar um café pra ficar grudada com elas. Vai lá, Lu, e volta. Ah, quanta arte entrou. A Gisele entrou. Vou chamar vocês duas aqui. Hoje nós vamos ter, por sinal, eu nunca tinha feito a live de hoje, estreando essa função aí, que, na verdade, não tem nada de nova, já até véia, mas... Hello! Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Oi, Glaucia. A Gisele. Você tá no escuro hoje, Gisele. Você ainda não apareceu aqui pra nós. Tô no escuro. Meninas, acho que é bom colocar fone, porque tá com um pouco de microfonia. Estamos arrumando a nossa sala aqui, viu, meninas? Oi! Ah, o seu som melhorou. Mas você ainda não apareceu pra nós, é. Você ainda tá aqui. Você tá no preto. Você tá vendo ela ou, Glaucia? Não, tá de rodadinha. Tô rodadinha? Tá de rodadinha. Então, vou lá pra sala. Deve ser a minha internet, então. Pera aí. É, vai pra sala, mulher, porque essa internet não pode furar hoje, não. O assunto é muito importante. Você tá colocando a minha casa? Eu tô rodando aí. Pera aí. Deixa eu acender. Manda esses meninos saírem da internet. Pois é, minha. As crianças... Não, tem que ficar na internet, senão ninguém fala hoje aqui. Senão não consegue fazer live, né? Não. Verdade. Tem que distrair as crianças. Pera aí. E agora? Tô rodando ainda? Ainda. Ainda tá. Sai e volta pra ver se melhora. Tá, pera aí. Estamos arrumando nossa sala, meninas. Enquanto isso, já compartilha essa live, gente. Já manda o aviãozinho aí pras outras amigas, pras meninas, que essa live vai ser boa, né? Não, Glaucia? Deixa eu ver. Parece que a Glaucia ficou... Você tá me ouvindo, Glaucia? Tô te ouvindo direitinho. Tô esperando você falar. Tô de menina educada. É bom disfarçar pras pessoas, né, Glaucia? Mas, de vez em quando, a gente tem que fazer papel de educadinha. Que é comportada, né? É. Deixa eu ver se a Gisele entra. Se você quiser... Ah, ela já solicitou aqui. Vou tentar. Estamos nos preparativos. Cláudia também pode entrar nesse desafio. Oi, tá me vendo agora? Não. Ainda não. Tá rodadinha. Gente, eu vou ficar rodando agora. Eu não sei o que eu vou fazer. Peraí, deixa eu ver aqui com as crianças o que que eles... Pra eles saírem. Peraí, eu estou em cima. Pode tirar o dinamismo da internet. Sai um pouco da internet que tá dando interferência aqui, por favor. É. Peraí que eu vou sair e já volto. Tá bom. Peraí que nós estamos num processo de botar os meninos pra fazer outra coisa. Sem você ficar olhando a internet. Porque a gente tá precisando da internet aqui. Cláudia, se você quiser ir se apresentando aí, depois eu entro com a Gisele quietinha. Vou fazer de comportada também. Prendendo. Eu fico quietinha. Que horror. Pra quem não me conhece, meu nome é Glaucia. Eu sou do ateliê Gláucia e Arte. E hoje eu sou convidada da Luz pra gente conversar um pouquinho sobre live shopping. É linda, né, gente? Quem aqui não conhece a Glaucia? Tem um monte de Luluzinha. Eu tenho certeza que todas elas te conhecem. Mas quem não conhece, já entra aí no perfil da Glaucia. Já segue a Glaucia também. Porque a Glaucia tem um trabalho muito legal. E é uma pessoa que a gente ama, né? Todo mundo ama a Glaucia. Não tem como. Ela tá sempre aí. Cuidando da gente. Cuidando das Luluzinhas todas. Às vezes eu tô ausente e ela tá lá, ó. Cuidando das Luluzinhas. Ajudando. Tenta, ó. Se ajuda a gente, a gente tem que te ajudar. Ai, gracinha. É linda. Gente, hoje nós vamos falar sobre live shopping. Como quem tá entrando agora. Só pra atualizar aí. Eu tô esperando só um pouquinho pra ver se a Gisele da Quanta Arte consegue entrar. Porque ela tá colocando os meninos pra fazer outra coisa. Porque os meninos tão usando a internet. E ela não tá conseguindo entrar. Mas vamos ver se dá certo aí. De qualquer forma, a gente vai batendo um papo aqui já sobre live shopping. Que é essa... Não é novo, né? Não é uma coisa nova, não. Já tá acontecendo. Já tem um tempinho aí. Mas tem funcionado muito bem. E eu quis trazer a Glaucia aqui pra conversar com a gente sobre essa questão. Porque a Glaucia já fez. Inclusive, a Glaucia já fez aqui em grupo. E foi muito legal. Ela teve um super resultado. As meninas também que fizeram com ela teve um resultado muito legal. Então, eu penso que vale muito a pena a gente divulgar mais isso. Pra poder ajudar vocês e a encorajá-las de fazer uma live shopping também, né? Porque a gente escuta muito. Ah, Lu, ainda não tô vendendo. Ah, Lu, ainda não tô postando, mas não tá dando certo. Só que a gente precisa ir mudando as estratégias. A gente precisa se atualizar. A gente precisa ir trabalhando outras coisas pra que essa engrenagem pegue no tranco. Porque, às vezes, demora um pouco mais pra umas pessoas. E, às vezes, é mais rápido pra outras pessoas. E, em média, só pra vocês saberem. Em média, um Instagram que, tipo, começou ali. Não digo do zero, porque, às vezes, você até tinha uma conta no Instagram. Mas não usava muito, né? Mas uma conta de quando ela começa a ser usada. Até ela começar a dar resultado, essa média, ela varia aí de sete meses a um ano. Nossa, Lu, tudo isso? Não é tudo isso, gente. O que é um ano na vida da gente, né? A gente passou aí pela pandemia. Quando viu, um ano passou. Um ano não é nada na vida da gente. Só que é lógico. Tem pessoas que vão ter resultado com dois, com três meses, com quatro meses. Mas tem pessoas que vão começar a ter resultado lá com um ano. Você já postava, né, Cláudia? No Instagram, quando você começou o Lulucrativa? Não. Não postava. Não? Eu comecei... Não. Eu comecei a postar no Lulucrativa com uma ordem sua. Eu esqueço das coisas. Na verdade, foi ordem mesmo. Aquele dia você falou que eu não tinha escolha mesmo. O vídeo você me deu uma semana. Mas as fotos foi no mesmo dia. Foi, né? A chinelada foi grande, gente. Vocês estão pensando o quê? Mas, gente, não dá resultado? Não, dá resultado. Então, se eu diria oficialmente... Consegui? Consegui. Ai, que bom. Tive que tirar todo mundo da internet. Tive que começar a escutar lutas aqui com os meninos brincando. Promete pra eles aí um brigadeiro depois da live. Promete. Começa a prometer as coisas aí pra ver se a gente consegue pelo menos fazer a live, né? É, mas vamos embora que agora eles estão quietinhos. Tá bom. Hoje, Zé, a gente estava conversando aqui que às vezes o perfil, ele não é uma coisa imediata. Começou a postar e tem resultado e vende imediatamente. Eu estava falando que às vezes esse resultado é a média pra qualquer pessoa que começa do zero. E do zero que eu falo é tipo, tinha até o perfil, mas não mexia. Pra mim é do zero, né? É. Então, pra uma pessoa que começou do zero, a estimativa é que ela começa a ter resultados com sete meses a um ano que ela está postando. É lógico que tem pessoas que começam antes, tem pessoas que às vezes... Demorar mais não costuma demorar mais que isso, não. Mas começar antes acontece. Aí eu perguntei pra Glaucia quanto tempo que ela começou a postar e que ela começou a ter, já a ter algum resultado ali na internet. Oficialmente, eu acho que minha primeira postagem foi por volta do meio de março do ano passado. Eu não postava antes, então oficialmente tem um ano e dois meses, né? Eu fazia feira presencial só e vendia aqui na cidade, né? Mas vendia pelo WhatsApp muito já, mas assim, todo pessoal. Não tinha nada com o nome do ateliê, não era nada assim. Aí quando eu me inscrevi no lucrativo, que eu comecei o curso, aí que você deu uma bela de uma chumelada, né? Daquela bem brilhada. Aí eu comecei a postar diariamente. Também não parei mais. Comecei os vídeos, né? Eu fazia um vídeo por semana ali e tudo, e estava muito bom. Aí depois você me mandou um bilhetinho discreto, assim, daqueles assim. Estou vendo vídeo só uma vez por semana. Como é que vai ser? Não vai fazer mais? Aí eu tive que começar, e crescendo, crescendo, né? E vim com a coisa. Mas entrou a pandemia, então eu não podia mais para a feira presencial. A gente teve que suspender a ideia de feira presencial e fiquei só nas vendas, né? Mas com as postagens. No final do ano, em dezembro, que veio a ideia da feira online, que ainda chamava feira online. Mas, Glaucia, a sua primeira venda no Instagram, quanto tempo levou de quando você começou a postar? Foi em julho, mais ou menos. O que? Tipo, não sei. Não, uns quatro meses. É. Uns quatro meses, mais ou menos. Então é o que eu falo. Às vezes, a Randeiro também começou com três a quatro meses, começou a fazer venda já na internet. A Alessandra também. Enfim. Mas, é lógico, tem pessoas que levam um pouquinho mais de tempo. Gisele, se apresenta para as meninas. E aí, depois eu quero saber com quanto tempo que você começou a colher resultados aí. Meu nome é Gisele. Eu sou do Ateliê Quanta Arte. E, assim, eu comecei a fazer o curso com a Lu. Foi, eu acho que, em novembro do ano passado. Foi quando você abriu a penúltima turma, não foi isso, antes da Black Friday? Foi. Aí, eu entrei no curso. E aí, eu comecei a estudar. Eu comecei a perceber que as fotos não estavam boas. Porque eu já postava fotos. Mas as minhas fotos não estavam boas. O meu perfil não estava bom. Então, eu mesmo, por conta, comecei a mudar as fotos, né? E aí, eu comecei a tirar o fundo. Porque eu continuei assistindo live e estudando. O meu fundo começou a ser de folhagem. Eu ia para a varanda e tirava fotos com meus vasos de planta lá. E, assim, melhorou muito. Eu não tive vendas no Instagram. Mas eu tive mais vendas com pessoas conhecidas. Pessoas conhecidas começaram a comprar mais. Por conta das fotos. Porque deu uma visibilidade melhor. A imagem ficou mais bonita. E aí, a gente teve a consultoria. Foi antes da Páscoa. Foi antes da Páscoa que aconteceu a nossa consultoria. E aí, teve a análise do meu perfil. E aí, a gente mudou algumas coisas na Páscoa. Eu mudei. A gente mudou, acho que, o perfil inteiro, né? Eu ia falar isso. Não foi o banco para isso, não. A gente deu uma repaginada. Foi, foi. A gente mudou tudo. Literalmente tudo. Mudou desde a logo até os mínimos detalhes. Do cenário. Eu tirava a foto aí. Não, acho que está precisando de um negocinho assim. Aí, eu ia lá e fazia. Aí, ela agora está precisando de não. Aí, eu ia lá e fazia correndo. Mas, acho que isso aí durou mais ou menos uns 3, 4 dias da gente mudando. Não, você fala assim, isso aí durou uns 3, 4 meses. Foi 3, 4 dias. Ela foi muito rápida. Ela, tipo, as orientações que eu passei para a Gisele. A Gisele, pá, 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 pá. Foi fazendo tudo. Eu falei, tá doida, seu menino? Eu mudei a gente. A gente mudou o perfil todo. E aí, assim, as pessoas começaram a comentar mais. O engajamento está sendo. Então, o engajamento está muito melhor. Os comentários aumentaram. Tudo aumentou. Mas, a venda não acontecia, né? Eu mandava mensagem nua. Eu mandava mensagem. Desesperada. Gente, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Eu fiz tudo. Está tudo tão direitinho, tão bonitinho. Será que eu estou fazendo alguma coisa errada? Será que é o meu produto que não está bom? Será que eu mudei? Será que as pessoas não conhecem a lona? E é por isso que não gostam? E eu fiquei com várias perguntas de ponto de interrogação na minha cabeça. Porque não acontecia a venda. A venda não acontecia. E aí, antes do dia das mães, né, Glaucia? Aí, a Glaucia me deu e se mata. Aí, a gente entra na história depois, que foi a história da live. Mas, ó, presta atenção. A Gisele fez essas modificações antes da Páscoa. Em um mês. É, antes da Páscoa. Aí, tipo, ali, dois, três meses, está mais do que no prazo ainda de não estar vendendo. Está tudo certo, né? E ela... Ai, Lu, porque eu não sei. Eu acho que não gostam de lona. Ai, Lu, porque meu público... Calma, Gisele. Eu não tenho carisma. Eu não tenho carisma. Da onde, gente? Foi a ti mesmo. Quem foi que disse isso para essa mulher? Eu não tenho carisma. Eu não vendo nada. Eu não vou conseguir. Aí, foi o dia que eu dei o ultimato. Foi, foi. Aí, quem me deu a chinelada foi Glaucia. Eu disse, Glaucia, você está achando que é lua para me bater. Eu não vou responder. Você vai fazer. Na minha ausência, a Glaucia cuida das minhas lua lucrativas. E ela respondeu. Eu disse, você está achando que é a luta me dando chinelada. Eu falei, ah, se eu precisar pedir o chinelo da lua, eu peço. É, foi. Achou. Mas a gente ri. Mas esse apoio, ele é fundamental. Realmente, esse apoio ajuda muito as meninas ali dentro do grupo. Eu recebo vários relatos, não é só de vocês, mas das meninas que estão. Mas quem não, por sinal, quem está nessa live, que não está consumindo desse grupo ali, está perdendo muito, muito. Porque é um grupo que tem muita troca. Uma apoia a outra. Quando uma está para baixo, a outra não. Vamos juntas. Pega na mão mesmo. É a coisa mais linda. É o meu grupo mais lindo. Eu falo que é uma irmandade ali. É uma irmandade. Porque é uma segurando a mão da outra. E na hora que uma entra na live e entra todo mundo. Vamos embora. Sozinha, eu não fico. A gente vai estar todo mundo. É isso. É isso. É isso. A gente precisa desse apoio, né? Tem muita gente que fala assim. Ah, é o negócio de uma artesã seguir a outra e se amor furada. Porque não é o cliente ideal e não sei o que, gente. Mas no começo a gente precisa muito desse apoio. Essa de uma artesã seguir a outra. De uma comentar o post da outra. De uma curtir o post da outra. Isso vai ajudando ali ao Instagram. É lógico que ele ainda não vai levar para o cliente ideal. A gente sabe que isso é uma verdade. Mas aí isso tem uma outra função. Tem a função de apoio, de carinho, de não se sentir sozinha nessa jornada. E isso é muito importante, né? Mas isso é assunto para mais metro, para outra live. Eu nem vou entrar muito nesse assunto. Aí eu sei que a Gisele começou nesse processo. E ela postando. Olha, presta bem atenção no que eu vou falar, né? Um mês, postando todo dia. Diariamente. Pô, diariamente. Não adianta você querer ser conhecida. É. Não adianta você querer ser conhecida se não postar diariamente. Também tem isso, né? Diariamente. Se quer vender todo dia, a regra é essa, meninas. Quer alcançar o objetivo de vender todo dia. A não ser que esse não seja o seu objetivo e está tudo bem. Mas quer alcançar o objetivo de vender todo dia, vai ter que aparecer todo dia. É o preço que você vai precisar pagar para ter essa independência. Hashtag vida real. A live shopping dá resultado? Dá resultado. Mas o trabalho anterior é que faz ela dar resultado. Exatamente. Eu sabia que o que a Lu explicou. Que até então não tinha entendido isso. E é justamente nesse ponto. É justamente esse ponto que eu quero chegar. Porque a gente vai orientar vocês como fazer uma live shopping. Vai explicar todo o processo, como é que funciona. Mas eu quero deixar muito claro. E é por isso que eu estou abordando esse assunto primeiro. Porque assim, não adianta achar que vai fazer uma live shopping que é a solução da vida. Não é. Não é milagre, né? Não é milagre. É venda. É venda. É um movimento que você faz. Uma chamada de venda com o seu cliente. Que é a chamada de ação. Que a gente chama um tipo, né? De chamada de ação ali com o seu cliente. Mas é importante entender que não é a live shopping que vai te dar o resultado que você precisa. O que vai acontecer é que ela vai ali te mostrar. Se você tiver resultado na live shopping, você pode ter certeza que é a consequência ali da plantação que você fez durante o tempo que você foi semeando, né? É. E a raiz dele, ela semeou muito, né? Muito. Eu falei com ela, você vende sim? Eu tinha certeza do tanto que ela estava postando. Eu olhei e tudo, né? E assim, acompanho curto e tudo, né, Gigi? Aí eu falei, não. Você está postando, está dando tudo certo. Meu olho. Não tem porquê, né? Ah, eu não vejo. Eu falei, então é amanhã. Isso aí foi meia-noite e a gente resolveu. Isso, meia-noite. Meia-noite de sexta-feira para sábado. Para sábado. Meia-noite, Glaucia. A Glaucia chega, faz o cartaz agora. Agora. Vai lá no Canva e faz agora e bota lá no stories. Que amanhã, três horas da tarde, você vai estar fazendo a sua live assim. Glaucia, ninguém vai ver. Meia-noite, quem é que vai ver o stories postado? Meia-noite, Glaucia. Glaucia, ninguém vai entrar. Mas as luluzinhas todas foram lá e pedindo. Não importa, as luluzinhas vão estar lá para dar apoio. Não, elas foram lá e curtiram de madrugada. Para poder dar o voto de manhã, foi? E a gente, olha, o grupo... Isso tudo foi movimentado. Meia-noite, uma hora da manhã. Pessoal, assim, ninguém dorme, né? Todo mundo movido a nós. Ficou todo mundo movido. Foi um grupo, foi. Foi um grupo assim, as meninas. Vai sim, você vai. Eu não vou, você vai. Aí acabou, tá bom, eu vou. Seja o que Deus quiser, vou ficar lá sozinha. Aí ela vai ficar lá sozinha. É isso. Eu e você. É isso, né? Você ia ter coragem, né? As meninas começaram a comprar. Não, as meninas abriram o comprador. Menino, daí começou, né? Aí ela falou que era de brincadeira que o povo estava comprando. Eu falei, não, Domingo, eu estou aqui anotando, morrendo de anotar. Glaucia, está todo mundo comprando. A Glaucia ainda, a Glaucia ainda assessorou no processo de anotar as vendas, gente. É muito chique isso, né, gente? A Glaucia não estava pedindo. Eu, Glaucia, não. Aí ela terminou a live. Eu falei, não, Glaucia, isso tudo é de mentirinha. Ninguém quer, não. Assim. A Glaucia, não. Eu achando que era de brincadeira. Eu não estava pensando. Não, é sério. Não é brincadeira, não. Eles ficaram pedindo que você mostre mais. Você não mostrou porque você não quis. Eles estavam querendo ver. O pessoal estava querendo comprar mais. E ela ficou durando a venda, gente. E eles chamaram depois para comprar mais, sim. Quem queria ver a bolsa e tudo. Ficou com as bolsas, com os negócios. Olha que legal. Mas, gente, o que é importante entender aqui, ó. A Gisele veio nesse processo das postagens, das fotos. Lu, Lu, não estou vendendo, não estou vendendo. Me acorde. Lu, não gostam do meu material. Eu sou feia. Eu não tenho carisma. Eu tenho remela no olho. Eu sou... Não. Foi assim mesmo. Foi assim mesmo, tá, gente? Sem exagero. Aí, eu falei, vamos mudar a estratégia. Vamos começar a colocar a sua cara nas postagens. E aí, ela também começou a correr atrás de conteúdo. Postar conteúdo. Conteúdo diferente. De bolsa que favorece a modelagem do corpo. A sua modelagem do corpo favorece para usar tal bolsa. É. É porque eu pensei... Muito legal. Gente, eu não posso... Como eu faço venda, eu não posso postar para as atesões. Eu tenho que postar para a cliente. O que o cliente quer ver? Gente, anota isso daí. Anota. Anota isso daí. Repete. Repete isso, Gisele. Aí, eu estou pensando. O que o cliente quer ver? O cliente quer ver uma bolsa que esconde a gordurinha que está na cintura. O cliente quer ver a bolsa que fica melhor no seu corpo. O cliente quer ver a bolsa que é mais estilosa para que ela saia. Ah, qual é a melhor bolsa que é para sair durante o dia e não passei no barco? Qual é a melhor opção de bolsa para ela sair e não passei no shopping? Isso tudo é conteúdo. É isso. Eu comecei a analisar e pensar que isso tudo era conteúdo. Para que eu... Com certeza. E as pessoas iam se interessar porque é isso que elas querem. E é venda. Eu tenho que fazer com que isso, isso tudo eu estudando e analisando. Fazendo pesquisa no santo Google, né? É, pesquisa. E não pode copiar não, gente. Olha só. Você pode ler. Você vai ler, você vai tirar as ideias e você vai escrever, mas você vai escrever as suas palavras. É, porque tem que ser seu. Entendeu? As palavras tem que ser sua. Tem que ser o seu jeito, o seu estilo de falar. Entendeu? É. Porque é isso que dá certo. Eu sou assim. Eu vou falar tudo tecnicamente. Eu não vou poder escrever tecnicamente. Lógico que não. Porque eu não sou técnica, mas eu sou uma artesã. Então, artesã. Entendeu? Tanto é que na live, né, Lu? Eu começo a falar. Quando eu começo a falar da live, eu puxo muito para o artesão. Eu falo que o meu material é um material X, de lona. E que o meu trabalho é artesanato. Que o meu trabalho é artesanal. Exatamente. E que é feito em detalhes. É pensando na qualidade. Então, eu na live, eu friso muito isso. Eu não nem lembrava. Foi a Lu que me falou. Gente, eu achei o máximo. Quem está assistindo, inclusive essa live aqui. Que tiver interesse em fazer live shopping. Por favor, assiste a live shopping da Gisele. Tá? Depois pede lá o link para a Gisele. Apesar que está bem fácil de achar lá no IGTV. Está bem fácil de achar. Mas se você não achar, pergunta para a Gisele. Eu tenho certeza que ela vai te mandar lá o link da live. O que eu quero que vocês entendam é que até a apresentação, a Gisele fez uma apresentação o tempo todo ali falando, ela mesmo valorizando o artesanato, falando que era uma peça artesanal, que era uma peça feita com amor, que era uma peça cheia de qualidade. Então, ela já começa a live incentivando o cliente a comprar de quem faz. Então, isso tudo parece que é besteira, mas são gatilhos também que a gente busca lá na cabeça do cliente sem ele perceber, né? E ninguém está fazendo nada de errado aqui, tá gente? Não tem nada de errado nisso. Não, não. Isso aí é a ação, né? Que a gente fala lá. É a ação. É a ação de venda e é trabalhar justamente com essa coisa de estimular os gatilhos certos para que você possa fazer uma ação de venda correta também. Nesse ponto, a Gisele foi nota 10. Depois, quem tiver dúvida de como começar uma live, de como começar a abordar, porque muitas de vocês ficam na insegurança. Ah, eu não sei como fazer. Gente, a Gisele também não sabia como fazer. Por sinal, foi pega de calça curta, né? Foi. Ali a gláusula... Foi menos de 4 horas, foi tudo, não foi nem planejado. E aí... Não deu para planejar. E vocês imaginem o resultado que ela teria se ela tivesse feito essa divulgação uma semana antes. Gisele, você não ia dar conta de atender esse pessoal. E desse outro. Então, assim, a minha sugestão é que você comece até a fazer, tipo, uma vez por mês. Ou de dois em dois meses, entendeu? Começar a marcar a barra. Eu estava comentando isso para a Glaucia, que agora, já que comecei, fazer, não constantemente, mas em períodos de épocas de festa, datas comemorativas, e pensar em coisas legais assim. Sim, foi só a primeira experiência. É, é para não deixar de fazer, porque é para acostumar as pessoas. O que eu falei com a Gisele é que não pode ser uma em cima da outra, e senão fica sensativo. Então, assim, a gente faz mais esparramado ao longo do ano, mas aproveita... Por exemplo, Dia dos Namorados não é uma live shopping, para a gente que mexe com acessórios femininos, uma live shopping que vende muito. Por quê? Porque o público é outro, né? A gente está vendendo produto para a namorada e não para o namorado, né? Aí o namorado não entra para comprar. Então, não adianta. Então, é dar tiro no escudo. Agora, se você fizer lá para agosto, falando que é a da primavera, ou preparando para o final de ano, faz uma coisa assim, vende. Entendeu? Com certeza. Então, são as épocas do ano que a gente consegue espaçar e vender. Dia dos Namorados e Dia dos Pais, para a gente, não tem um resultado legal. Entendeu? Nem presencial. É, eu também, Dia dos Namorados, nunca foi bom. Eu até aconselharia, meio que até fugir dessa... Porque senão você queima uma live shopping que provavelmente não vai ser muito boa. Entendeu? É, eu falo que a experiência em live é Glaucia, live shopping é Glaucia. Ela já fez três, né, Glaucia? Já. Três lives, né? Pois é, aí conta como é que foi a sua. Conta como é que foi a sua, Glaucia. Como é que foi essa preparação? A nossa é um pouquinho diferente. A minha é um pouquinho diferente da Gi, porque primeiro que a gente prepara, né, Gi? É. A gente prepara bem antes, se organiza, né? O que que cada uma vai levar. O que não dá pra organizar, não dá pra ensaiar, não dá pra organizar, é o que que a gente vai falar. Isso é na hora, gente. Ah, não dá. Então, não adianta. Mas a gente precisa estar com as peças da gente organizadas, pra que a gente saiba falar das peças da gente. Então, a gente se prepara organizando as peças, né? Porque aí você vai ver o que que você tem, pra ver o que que você vai falar. Não pode ter só peça cara. Peça cara em feira, a gente leva uma ou outra pra pessoa saber que você faz. O que vende em feira é peça com custo mais em conta. Então, assim, isso eu até falei com a Gina num dia. Foi. Bolsas assim, só pra pessoa saber, faz bolsa. Mas se apresenta as que são mais em conta. Carteira, porta absorvente, essas coisas assim que são presentinhos, né? E que tem uma saída rápida, né? Porque aí, quanto mais rápido ele começa a sair, mais pessoas começam a perceber que vai ficar sem e começam a entrar também pra comprar. Entendeu? Então, são as jogadas que a gente faz. Então, feira, ela tem que ser preparada nesse sentido. Então, isso eu falei com a Gi. Deu tempo dela organizar com o que ela tinha. Deu. Porque eu virei pra ela e falei assim, leva porta-máscara. Mesmo que você não venda, ele puxa, né? Falei, você pode não vender nenhum, mas leva porta-máscara. Eu voltei e pronto. Eu falei, levanta de madrugada e vai fazer. Fiquei a madrugada toda fazendo porta-máscara. Foi assim mesmo. Foi. Essa constituta da Lu não tá fácil não, né, menina? Não, foi. Ela foi, eu acho que ela foi... Foi. Ela me deu muita chinelada. Mas eu falei, por quê? Você vai ficar fazendo porta-máscara. Você tem que ter porta-máscara. Tem que ter. Tem que ter. Ela tem o porta... Ela vende o porta-óco-gel pra combinar com a porta-máscara. Eu falei, tem que ter o conjunto. Por quê? São peças que são pequenininhas e você mostra... São peças chaves, né? Que tá sendo usada, né? É. Vai vender? Se não fosse Glaucia na minha vida ali naquele momento, não ia dar certo. Nem sempre. Agora é os anjinhos que aparecem na nossa vida na hora certa, né? Eu acredito. Eu falo que Glaucia foi... Nem sempre a gente vai vender essa peça. Em especial o porta-máscara. Acabou que depois ela vendeu todos. Mas na hora, lá mesmo, ela não vendeu. Mas ela foi mostrando. Eles viam que ela tem peça em conta e peça cara. Então, a pessoa fica na feira. Porque se a pessoa perceber que a pessoa tem peça cara, ela vai... E é tudo coisa cara, vai embora. É que nem quando você monta também numa feira presencial. Tem aquelas peças chaves, que são as peças chamariz. Eu, por exemplo, eu sempre tinha porta-absorvente, porta-documento, porta-óculos. São aquelas peças que saem o ano inteiro. Independente de data comemorativa ou não. Porque a mulher, ela é... Independente dela ter já 10, se ela ver mais um e gostar, ela vai comprar. Principalmente se for uma peça mais barata, né? Então, ela vai comprar. Então, a gente precisa sim... São as iscas. Se ela gostar, ela volta pra comprar, pra dar pra outra, pra dar... Sim. Pra dar pra amiga, pra tia, pra irmã, né? Verdade. Verdade. E aí, essas são iscas, na verdade. As lembradinhas, né? Então... São iscas, verdade. É. Agora, aí nesse meio tempo, você vai inserindo uma outra. Aí você mostra algumas, mas em conta, mostra uma cara. Algumas, mas em conta, mostra uma cara. É, foi assim que eu fiz. Porque eu falei com ela, vai fazendo assim, que a pessoa tem que entender que você atende todo tipo de preço. Entendeu? Agora, gente, o bom da Gisele é que tudo que a gente fala pra Gisele fazer, ela vai lá e faz. Ela vai... Ela fala. Essa, olha... Isso é diferente em você, viu, Gisele? Por sinal, a gente precisa marcar uma live pra ensinar isso pra essa mulherada. Porque, gente, não adianta escutar uma dica... A gente faz com medo mesmo, a gente faz. Faz com medo mesmo. Se você não colocar em prática o que você aprendeu, ou uma dica de uma pessoa que já sabe muito, que nem a Glaucia, em relação a isso. Se você não colocar em prática, você nunca vai saber se aquilo vai dar resultado ou não. E você também não consegue arrumar, você não consegue mensurar quais são os resultados que aquilo deu. Então, tem que ir pra prática. Se ficar no... É, mas eu não tenho isso. É, mas eu... É, mas eu não fiz o cartaz. É, mas... Agora já é meia-noite. Não vai dar tempo. Se você não conseguiria perder a oportunidade... Assim, na hora que a Glaucia me chamou pra vamos ver agora, eu falei assim, gente, ou eu faço agora e faço o negócio acontecer agora, meia-noite, ou então eu não vou fazer mais. Porque quando é que vai aparecer outra oportunidade dessa? Exatamente. Nem que não desse certo, mas eu ia fazer pra ver como é que era, pra que eu pudesse fazer depois sozinha. Apesar que, na hora, a Glaucia ia entrar comigo, só que eu tava tão nervosa que eu esqueci de chamar a Glaucia, parada. Quero ver a Glaucia, você vai lá dar todo o apoio psicológico e depois você esquece dela, é isso. Não, o que que... Olha pra você ver, a ideia era entrar as duas, mas olha como que ficaria ruim. Entendeu? Mas eu falei com ela, mas se você precisar, eu vou entrar, né? Eu entro com você. Só que, na hora que ela começou e foi sozinha, aí eu virei e falei assim, ai, acho que ela vai conseguir fazer sem eu precisar entrar. Porque o sinal divide, porque estava em dois lugares. Uma coisa é você fazer igual eu faço, as três no mesmo ambiente. E mesmo assim, trago. Agora, com dois lugares diferentes, o risco é muito maior, corre o risco de cair o sinal e ficar sem, né? Então, eu fiquei assim, eu vou ficar, mas aí eu vi que ela tava sozinha até em casa. Aí eu virei e falei assim, bom, então, deixa eu pegar pra anotar. Porque a Gisele não estava confiante que ela ia vender. E precisa de alguém pra anotar. É outra estrutura que precisa ter. Quem vai fazer um workshop, precisa de alguém pra anotar. Pra dar uma assessoria, né? Porque a gente não dá conta de seguir os comentários. Quando a gente tá falando, a gente normalmente tá mais longe. Já pega uma amiga, pega uma amiga, se você é do grupo das luluzinhas, já dá um... Grita socorro, é. Já grita socorro aí. Mas assim, alguém precisa tá pra seguir o comentário, pra anotar pra você. E mesmo assim, igual aconteceu uma da Gi... É isso que eu ia falar. Por exemplo, a Dani queria uma peça e uma outra pessoa queria a mesma peça. Isso, é. E a Gi não via que os dois estavam querendo a mesma peça. Ela entendia que era diferente. Era a peça que a Dani comprou. Outra porrada quase teve. Rapaz do Rio. Foi, foi. Teve. Foi, foi. De três peças, teve. Teve a outra também que foi com a Paty. Do Cerrado. E o... Foi. É... Jonas, Jonathan. Sei lá o nome do rapaz. Aí queria... Patrick. Que legal, né? Aí eu sei que os dois queriam a mesma peça. E... Só que os dois queriam a mesma peça das duas peças que ela tinha. E ela achava que eles estavam querendo... Que ele não queria. Que era brincadeira, não sei o quê. E ele afirmando que queria. A Paty afirmando que queria. E a gente não consegue ler. A gente que tá fazendo, não serve. Gente, mas foi uma coisa. Eu já até comentei isso. E eu não vejo nada. Até porque... Quando a gente tá no grupo, é o meu celular que fica filmando. O celular que tá filmando, a gente não tá atento a ele. Então... É, não. A gente precisa, sim, do suporte por trás. Entendeu? Aí quando você tá de três ou quatro, como é que você faz? Pois é. Pois é. Quando a gente faz em grupo, igual eu faço lá, a gente fica primeiro no mesmo ambiente. Tá? Todas. Então, como é pandemia e tudo, a gente pega o lugar que é mais aberto, mais arejado, pra poder fazer. Mostra que tá arejado, que tá aberto. Na hora da nossa apresentação, a gente mostra isso. Que tá bem esparramado. Coloca os produtos lá e a gente tem uma pessoa que fica anotando os pedidos. E essa mesma pessoa, o que a gente faz aí? Já no nosso caso lá, que acaba sendo mais gente e coisa, a gente abre sacolas no chão. Na hora que vai comprando, por exemplo, a Lu fez a compra de uma peça. A gente põe a peça da Lu numa sacola e põe o nome com post-it por fora. Aí a Gisele abriu, abriu outra sacola. Se a Lu voltar e comprar mais alguma coisa, aí vai pra aquela sacola e a pessoa que tá anotando já soma porque a gente faz sorteios ao longo da live. A organização da Glaucia. Por sinal, gente, a Glaucia... Olha só, já vou dar uma dica aqui. A Glaucia tá fazendo consultoria de organização e planejamento. Se você tá precisando de uma mão aí em relação a isso, já pode consultar aí a Glaucia porque ela tá fazendo esse tipo de assessoria que é super importante, né? Aí pra pessoa, às vezes, quando não tá conseguindo se organizar, se planejar da forma correta, já aí já pede a consultoria, já faz um orçamento aí com a Glaucia pra que ela possa te assessorar. Então, hashtag Ficadinha. Maravilhosa. Inclusive, tem luluzinhas fazendo com ela. Eu pretendo também. Eu só tô me organizando financeiramente porque eu sou uma que pretendo fazer essa consultoria também com a Glaucia porque de organização eu sou zero. Preciso de ajuda. Agora você sabe que também, logo, logo, o... Quer dizer, essa função, ela já funciona, sim, no Instagram, mas ainda não é uma coisa simples de fazer. Mas, assim, logo, logo eu acredito que isso vai ser solucionado também, vai ser mais simples, mais prático. Mas você pode fazer uma live shop e se você tem aquela função de compras no Instagram, você já faz e já fecha a compra direto no site, o que facilita muito a vida das pessoas. Mas, assim, essa função de compras no Instagram, ela é uma função que não é muito simples ainda de fazer, tá? Mas tem, por exemplo, tem sites tipo a Beggs, tem o Nuvem Shopping também, que é um site que ele faz essa integração de site aqui dentro do Instagram e aí já facilita todo esse processo. Só que é uma mensalidade que é tipo de R$79, R$80 por mês. E eu sei que tem muitas artesãs que ainda não podem fazer esse investimento. Então, é uma coisa que eu ainda não ensino e não divulgo muito, porque o processo para fazer de forma mais barata ainda está meio complicado. Então, eu não estou mexendo nisso muito agora. Mas, futuramente... A Glaucia, que a Glaucia criou, porque ela criou uma estratégia, né? Porque ela não viu em lugar nenhum. É maravilhosa. Eu acho que as pessoas deveriam, sim, assistir as lives que ela tem dela, porque funciona. A estratégia que ela usa é muito boa. Inclusive, eu, no tempo que eu estava lá fazendo a porta-márcara... De organização, né? Isso. Eu estava assistindo a live dela para que eu tivesse uma base. Porque, assim, na hora que a gente faz... Eu fiquei muito nervosa. Apesar das pessoas que assistiram e que assistem a live depois, falam que você aí pareceu tão tranquila. Eu estava tão nervosa. É, não parece. E depois a Glaucia me ligou. Eu estava com a bochecha. Glaucia, eu estou com a bochecha vermelha. Está quente, está na minha cabeça. Parece que está pegando fogo. Mas é isso, né? Vai com medo mesmo, gente. O medo vai vir. Vai ficar nervosa. Até hoje, gente. Quando eu faço o webinário, né? Que eu faço depois o processo ali de abrir, abertura de venda ali do curso e tudo mais, eu ainda fico nervosa. E eu penso que a gente tem que ficar nervosa mesmo. Porque é isso que dá o movimento. Que é isso que faz a coisa funcionar de um jeito... Nós somos seres humanos, né? Então, é impossível. E a gente procura, no nervoso, eu acho que a gente procura tentar acertar, né? Quando a gente está muito tranquilo, a gente fica tão tranquilo, que a gente acaba errando em alguns pontos. Acaba ficando confiante demais. E aí, tipo... É que nem quando você vai andar de bicicleta, ou de patins. Tipo, já sabe andar. Aí é que fica perigoso. Porque aí você começa a ficar abusada, né? Vira dona do negócio, né? Isso que não é legal. Exatamente. Aí voltando, então eu faço alguns... Isso. A gente faz uma movimentação. E aí fiz, por exemplo, nessa foi estourar balão. A cada 50 reais em compra, tinha direito de estourar um balão. E o balão tinha desde prêmios da gente até chocolate. Ah, que legal, gente! Nenhum balão ficava vazio. Mas aí a gente punha uma máscara, um batom, um porta-níquel. Ih, o batom é um chocolate. E aí ia fazer essa movimentação. Mas aí quando é um chocolate, como é que você fazia a entrega para o cliente? Quem foi de juiz de fora que comprou e ganhou o chocolate, ia junto na sacola. Quem foi de fora, ia junto na caixinha. Entendeu? Ah, então o balão era só para quem comprasse. É, o balão era para quem comprasse. Acima de 50 reais estourava um balão. A cada 50 reais estourava um balão. Né? Que chique, né? Se a pessoa querer escolher o número, fica ali. Toda hora tinha um estourando balão. Toda hora tinha um balão estourando. E assim, por exemplo, você comprou uma peça... Isso movimenta a live. É ótimo. Aí você comprou uma peça. Sai daquele maravão. Daí a pouco você compra da outra, era 30, somou 50. Quem estava anotando lá falava assim, né? Que era Luísa. Quem estava anotando falava assim, ó, a Gisele comprou, enterou 50 reais, ela tem direito de estourar um balão. Aí a gente já gritava lá na live, fulana, você tem direito de estourar um balão. Aí a pessoa ficava doidinha. Que legal, gente! Que legal, gente! Olha, você ainda pode dar aí um toque super, né? Muito mais movimentado para esse negócio de live shopping. Uma coisa que a gente faz também para movimentar a live shopping, nossa, é assim, quem é de juiz de fora não paga frete. Por quê? Porque aí a gente, como nós somos três, dá para dividir a cidade em zonas. Aí a gente acaba ali e já sai fazendo as entregas. Então acabou... Olha a organização da guarda. Ela é... Acabou... Era quase sete horas da noite, na hora que acabou. Nós fomos rodando a cidade para entregar. Então eu venho para a minha região, a Aline foi para dela, a Cláudia foi para dela. E cada uma sai fazendo as entregas da outra também. Entendeu? Então aí a gente pega, por exemplo, a sacola, independente de quem você comprou, e uma só faz as entregas de todas. Né? E uma outra coisa que vocês fazem é que vocês não repetem, vocês se reúnem em um grupo, mas vocês vendem coisas diferentes, né? É, e não repete peça. Por exemplo, essa live, eu não vendi capinha de máscara, porque a Aline ia vender. Então a gente combinou, ela ia vender, eu não vendi. Quer dizer, parceria, né? Para não ter mesmo esse produto da outra. Né? E a... Por exemplo, a Aline vende toalhinha bordada, mas a minha filha também vende. Então, a minha filha que apresentou as toalhas bordadas dela, não foi a da Aline. Na verdade, fui eu que apresentei para ela, porque ela estava anotando, né? Mas aí eu fiz as toalhas dela, a Aline não fez. Então a gente tem essa interação também. A gente faz uma reunião antes, para cada uma falar o que vai levar para vender. Tá? Para não ter... Então se você aí for fazer, por exemplo, reunir amigas numa garagem, numa sala aí, se você for reunir aí amigas para fazer o live shop, já fica essa dica também, né? De venderem produtos diferentes, de fazer uma reunião para poder organizar o que que cada uma... quem vai começar, quem vai apresentar tal coisa, quais são os produtos que vai levar para ficar uma coisa que funciona, tem que ser bom para todo mundo, gente. Parceria é isso. É parceria, ganha, ganha. Tem que ser bom para a Glaucia, tem que ser bom para a Gisele, tem que ser bom para a Luciana, para todo mundo que estiver participando daquela live shop, tem que ser bom e tem que funcionar. Meninas, já já a gente vai falar de pagamento e de envio, tá? Lógico. A gente não pode pisar na cabeça do outro. Se a gente está em parceria naquela live, tem que existir parceria em tudo. Até assim, por exemplo, as pessoas falam assim, mas como é que vocês combinavam a hora de entrar? Uma, entrar a outra e tal. A gente levantava o dedo, aí a outra minha filha que estava filmando. Uma fica na filmagem, a outra fica na anotação. Aí essa que vai filmando, fica atenta a quem vai, está levantando o dedo para entrar na fala seguinte. Então, uma vai entrando, a outra vai, e ninguém percebe. Mas não tem combinação ali nessa hora, não. É só o dedinho levantado. Entendeu? A queca... É boa educação, né? Ô, queca, a Glaucia, ela faz a live, fica posicionada lá, três, quatro, cinco, quantas forem participar. Aí a Glaucia tem equipe, porque a Glaucia é chique. Então, ela tem a pessoa que anota e tem a pessoa que filma. Então, tem a pessoa que vai lá, filma fulano de tal, faz a apresentação lá do produto, não sei o quê. Quando a outra lá levantar o dedinho, ela vai lá, leva a câmera. Então, a câmera fica em movimento ali, entendeu? Nesse caso de ter um grupo, é bom que vocês se estruturem para que possa fazer essa organização e cada uma ficar ali na missão de fazer um processo para que isso aconteça com fluidez, né? É, porque senão vai virando meio que bagunça o negócio. Então, a gente tem que tentar. Agora, no caso de ser uma só, aí, igual a Gisele que era sozinha, ela tinha o controle da situação toda. O que ela não tinha era o da escrita. Aí, o da escrita precisa... Aí, pedir uma assessoria... Não tem como. E aí, gente, é lógico, não usa isso também como desculpa, né? É, assim, não usa essa questão Ah, eu não tenho quem faça as anotações. Sempre tem alguém que está disposto a ajudar, gente. A gente tem amiga, a gente tem filha, a gente tem pai, a gente tem mãe. Se for luluzinha, com certeza, sempre vai ter uma luluzinha que possa te apoiar. E se você não estiver aí engajada com o grupo das luluzinhas, né? Se for outra pessoa que está assistindo fora do nosso grupo aqui... A Rose aqui, com certeza, vai ter uma amiga. A Rose do Venda já usa o marido. Ela chama lá o tempo todo o Lombardi. É o marido. Hoje, ela pôs a foto do Lombardi lá no teu filho dela. Sempre tem alguém que pode ajudar. Então, a gente tem... Sempre a gente existe, né? que seja um filho. É só acompanhar o comentário ali, né? Filho pequeno, porque as minhas são adultas. Mas eu digo assim, um filho pequeno, ele vai acompanhar os comentários. Então, é fácil. Não é uma coisa de outro mundo. É porque o comentário não fica salvo, gente. Então, tem que ser no momento. Se a gente conseguir salvar o comentário, tem que ser ali no momento. A gente não precisar. Mas a gente não pode, não tem como salvar. Então... E, ô, Valcia, como é que vocês fazem esse processo? Estou lá apresentando o produto, né? Ó, gente, tem aqui esse porta-celular lindo. Mostra o produto, tá, gente? Mostra, abre o produto. Se tiver um produto até que você possa encher na hora para a pessoa ver. É muito legal. Uma outra coisa que eu não quero esquecer de falar é que a Gisele fez na live dela e que eu fazia isso sempre quando eu participava de feira presencial. É de ter uma peça tipo já usada, lavada, sabe? É, eu achei legal isso mesmo. Tipo, para a pessoa ver a durabilidade. Eu achei muito legal. Isso é muito legal. Nas feiras eram duas coisas que funcionavam muito comigo. É de ter uma peça, por exemplo, se eu tinha um porta-biju, eu enchia aquele porta-biju para mostrar a peça em funcionamento, que é muito legal isso. E aí a mesma coisa, você na live lá, você pode... Ah, mostrar que o celular cabe lá dentro. Qualquer coisa, pega até uma capinha, assim, né? Que o celular cabe lá dentro, que cabe carteira, que cabe documento, que mostra o produto sendo como se ele estivesse sendo cheio. A funcionalidade que faz total diferença. E essa questão da Gisele foi uma sacada muito boa de mostrar a peça. Ó, a minha filha, eu fiz uma bolsa que pra ela ela usa essa bolsa todo dia. Olha que a bolsa tá em perfeito estado, já tem um ano que ela usa essa bolsa, isso traz credibilidade. Isso, o cliente olha e fala, nossa, tem um ano essa peça? Eu fazia isso, eu pegava a peça, gente, que eu testava, eu era tão louca com essas coisas também, que eu pegava as peças, eu não tinha esse negócio de lavar a coisa na mão, não. Nunca gostei disso. Tacava dentro da máquina. Deus me livre. Eu tacava dentro da máquina, né? Então eu fazia esses testes de tacar a peça na máquina pra levar pra feira, pra mostrar. A Glaucia caiu. Caiu, é. Já, já, ela... É. Então eu fazia essas coisas de mostrar a peça usada, puidinha, às vezes, até do lado, mas, ó, tipo, essa peça, eu tinha peça já há três anos. E não mente, né, gente? É falar o que é real mesmo, né? É, tem que dizer, eu ali mostrei a peça mesmo usada. Acho que tinha até... Pôs o material dela dentro que eu era pra ter deixado e eu não descei. Tirei pra mostrar. Mas, assim, é uma peça que, inclusive, ela, mãe, eu não consigo nem trocar de mochila, que eu gosto tanto dela, que ela é vira-bolsa, né? Muita touch e mochila, né? Que ela diz, mãe, eu não consigo... Eu gosto muito dela. Ela usa todo dia. Ela usa pra qualquer lugar. Ela vai no shopping e usa ela. Caiu! Ela vai no shopping, ela usa a bolsa. Ela vai... Ela vai em qualquer lugar. Até na casa da minha tia, ela vai e usa a bolsa. Ela pode botar aqui. Isso é importante falar, sabe? Mesmo que seja... Por exemplo, se fosse você que usasse a bolsa, é importante dar esse relato, sabe? Ah, porque eu gosto tanto dessa bolsa, porque eu uso... Eu fazia... Gente, eu nunca fui boa de vender, acreditem. Eu vim ficar boa já depois de ver, tá? Mas eu não era boa de venda. Só que o que eu fazia? Eu mostrava a peça, eu falava da peça. Olha que eu uso essa peça, olha que dá pra usar ela assim. Eu tirava a peça da minha bolsa, sabe? Isso faz total diferença ali no momento da venda. É aquilo que eu acredito, Lu. Se a gente faz a peça, a gente sabe qual é a garantia que ela tem, porque a gente fez. Então, se a gente não souber falar... Benefícios, características... Se a gente não souber falar daquilo que a gente fez, como é que vai ser? Então, não tem necessidade. Aí, Danoso. Se ela fez e não sabe falar sobre aquilo que ela fez, como é que vai ser? Aí, Danoso. É bom trabalho de escola. Eu falo sempre isso. Pois é. Igual um trabalho de escola. Se a criança fez o trabalho de escola, ela vai saber apresentar o que ela fez. Agora, se ela não fez, ela não vai saber falar sobre o produto. Eu comento isso nas lives. Eu falo... Se você não está sabendo descrever... Exatamente. E assim, quando as minhas alunas falam assim pra mim, Lu, mas eu não sei descrever o produto. Eu não sei falar quais são os benefícios e as características. E se você está insegura, pra fazer isso é porque você ainda não está conhecendo a sua peça o suficiente pra poder argumentar ali com o seu cliente de uma forma que seja eficiente, né? Então, aí precisa usar... Eu penso que não é descrição... É... Isso. Na descrição do produto, a gente tem que pensar o quê? Primeiro, pra quê que ela serve? Essa bolsa serve pra quê? Aí você vai pensar, ela serve pra carregar isso, carregar aquilo. Aí você vai anotando no papel. E depois você ajeita o texto, entendeu? E, gente, é como se estivesse falando pra uma amiga. O que a Gisele falou. Eu não sou técnica, eu sou artesã, né? Exatamente. Aí depois, ela foi feita de quê? De quê que eu fiz? Ela foi feita de lona, estrutura de lá emborrachado, com dois bolsos internos, um bolso externo, embutido, zíper fixo. Aí você vai fazendo a descrição do produto. E depois disso, você joga a ação de venda. Eu faço, os meus textos são sempre assim. São nesses três tópicos, né? E a ação de venda, eu sempre boto por último. Que é, entra na bio, deixa seu lebo, clica no link. Ou então fala comigo no direct. E você tá colocando o preço nos seus produtos ali na descrição do produto, né? Coloca o preço e coloca a medida, né? Isso é importante. É super importante. É, sempre tem dúvida. Aí eu coloco o preço, coloco a medida, eu coloco toda a descrição do produto. De tudo. Tudo que eu puder e que eu lembrar de colocar, eu coloco. Eu deixo o texto bem explicadinho mesmo pra que a pessoa possa entender a funcionabilidade só de ler. Só de ler, eu deixo lá. E as coisas estão acontecendo aos poucos, Lu. É aquilo, ainda por um meizinho e pouco, depois da nossa mudança, né? Ainda tem uma, vai fazer dois meses. Então, assim, eu ainda tô no prazo, como você falou. Eu tô no prazo ainda, né? E ainda eu tenho um prazo de um ano. Então, assim, se eu tenho um prazo de um ano, é um ano que eu tenho que trabalhar todo dia. É muito trabalho. Gente, eu tive uma ideia aqui que eu quero comentar também, que é o seguinte. Sabe o que eu tive de ideia aqui também pra facilitar esse processo, Glaucia, que de repente vocês podem usar na próxima live shop? Como vocês já tem o catálogo no WhatsApp, você já deixa o link do WhatsApp também ali, principalmente pra quem é da cidade, né? É lógico que pra quem é de fora tem essa questão do frete, né? Mas pra quem é da cidade ali, vocês podem deixar o link do WhatsApp pronto. E aí, por exemplo, quem tiver assessorando, ah, fulana de tal quer comprar a bolsa X. Já manda o link, ela já faz o pagamento, já fica resolvido ali, entendeu? Porque a gente, em correlação ao pagamento, a gente entra depois. A gente fala com a pessoa, tá reservada a sua peça. No final da live, a gente vai entrar em contato com você. Aí, quando a gente entra em contato, a gente já passa o Pix, o link, do jeito que for, que a pessoa for pagar. E aí, a pessoa já paga. Quando a gente sai de lá pra fazer as entregas, já tá tudo pago. Tem que estar pago. A não ser assim, a pessoa que vai pagar na porta. Não, a pessoa que for pagar na porta, por exemplo. Tem a pessoa que paga na porta também. Tá acostumada, fala, eu vou pagar na porta aqui. Não vai ser entregue enquanto ela não paga. Mas aí, é o tal negócio combinado. Não sai caro, né, gente? Se a cliente falou que vai pagar na porta, você só vai entregar a peça. É, porque a gente tem clientes que são antigas e tudo, e que a gente sabe que faz isso. É, é, é. Sim. Agora, se for cliente que você não conhece, só sai da sua casa pra entregar a mercadoria se tiver pago. Claro que só tá pago. Por exemplo, a gente teve uma cliente que foi até muito engraçada, porque ninguém conhecia, né? E ninguém, ninguém mesmo. Porque normalmente segue uma de nós. Pra ela ter visto a live, ela tem que estar seguindo uma de nós pra aparecer lá pra ela. Ela pode não ser cliente, mas tá seguindo. E essa, eu falei assim, gente, a fulana segue vocês? Não, a mim não. Não, a mim não. Eu falei, uai, gente, de onde surgiu uma pessoa, né? Mas era uma pessoa que estava na live e saiu mandando, compartilhando a live. Descomparando. E entrou gente que era, que não sabe o que foi. Legal, porque na mesma hora começou a seguir a gente. E já fez um monte de compras, fez depois de novo já e tudo, né? Então foi legal porque virou uma cliente e que foi cliente da cliente, entendeu? Foram clientes que compartilharam a live. É sinal que elas gostam realmente. São aqueles clientes apaixonados. É. É cliente que trouxe a gente no Natal. Então, assim, foi coisa que foi surgindo, entendeu? Muito bom. E a gente estranhava, porque eu falei assim, mas se eu não mandei, se você não mandou, se você não mandou, onde que saiu isso aí? Aí eu falei, gente, tá engraçado. Aí na porta lá eu perguntei, falei, aqui, como é que você descobriu a gente e tal? Aí ficou bem, tá? É lá a fulana me encaminhou, compartilhou a live na hora que estava acontecendo. Aí eu falei, é muito bom. Eu penso o seguinte, que a live tem tudo para dar certo quando acontece um trabalho, né, Lô? Porque eu não estava entendendo que depois você vem me explicar que a live só aconteceu e só deu certo por conta de um trabalho feito e uma plantação feito antes, né? É, é fruto que a gente colhe, é fruto que a gente plantou. Aí a gente, como assim, a gente está começando e me experimento nisso, aí a gente para para pensar, realmente, assim, um mês plantando, é um mês as pessoas me vendo todo dia, é um mês eu falando do meu produto todo dia, tinha que acontecer alguma coisa boa disso, né? Então, assim, eu acho que a pessoa... É, a mensagem é que tem que acreditar no seu trabalho, tem que acreditar no seu produto, apesar das crenças limitantes da gente, né? Acreditar e que o vai acontecer. Tem que ter paciência, não tem jeito. Não adianta ser ansiosa, ter ansiedade. A gente tem momentos de tristeza, ah, porque eu não estou vendendo. Tem. Tem esse momento. Todas temos. Não é tudo flor, é trabalhoso, é assim... Dá trabalho. É, criar conteúdo para postar todo dia é trabalhoso. Olha, se você tem até um papel ali que está até distante, eu hoje mesmo estava escrevendo o conteúdo no papel para eu postar. Você está usando o estúdio de criação para... Ainda não estou usando, ainda não. Ainda não estou usando, porque eu não consegui sentar os domingos perto, porque eu quero fazer esse planejamento da semana aos domingos. E eu ainda não consegui fazer isso, porque quando eu sentar os domingos para eu criar, conseguir o domingo todo eu ficar criando o conteúdo da semana, aí eu vou colocar tudo no estúdio aqui. É, e tem gente que não se adapta também, tá? E está tudo bem. É, é. O que é importante é você, de alguma forma, fazer acontecer. Uma outra dica que eu dou em relação a essa questão de programar conteúdo é que é assim, ó. O ideal é que a gente tire um tempo para pelo menos fazer uma gordurinha de conteúdo ali. E se você não está conseguindo programar, por exemplo, um estúdio de criação, o que você pode fazer é salvar como rascunho, aqui mesmo, dentro do Instagram, deixa salvo o texto, deixa a foto, deixa o Reels, o IGTV, dá para deixar tudo aqui salvo como rascunho. Chegou lá na hora da postagem, vai lá e... Eu boto nos meus anotações, no meu celular tem assim, anotações. Eu chego ali nas anotações, deixo tudo já separadinho, depois eu copio e colo. Na hora que eu vou botar, eu copio e colo. Até mesmo no Canva. No Canva eu já deixo tudo salvo. Eu vou fazer... Não, e agora o Canva, quem tem o Canva pago, você viu que agora abriu o calendário do Canva? Não, porque eu não tenho o Canva pago, que eu tenho que pagar. Que dá para você programar a postagem também. Não sabia. Eu tenho até que me programar para pagar, porque já tem funções lá que eu estou precisando utilizar e eu não estou... Vale muito a pena. É, eu preciso, estou precisando. Agora eu vou contar para vocês, a Lagi falou do acreditar, nela mesmo e tudo. Então deixa eu contar um caso da Gi no dia da Lagi. Opa! Opa! Ela vem só para cá! Aqui acabou a Lagi. Liguei para ela, para passar tudo e tal. E ela achando que era brincadeira das pessoas não terem comprado. Porque uma das compras foi de onde ela deixou o filho dela. Então ela tinha que voltar lá para buscar. Então ela achou que eles estavam comprando de brincadeira. Né? Para poder movimentar. Aí, né? Na hora que foi, eu passei as coisas tudo, ela, Glaucia, agora eu estou indo lá para a casa deles, lá. Eu falei assim, então tem o negócio do seu primo que você tem que levar. Aí ela virou e falou assim, não, era brincadeira, não era não. Não era venda não. Falei, então você faz o favor de pegar tudo e colocar no carro? Uai, Glaucia, eu não ia levar não. Eu falei assim, você vai levar tudo. O que sobrou da Lagi, você vai levar para lá. Aí ela falou assim, o Glaucia, mas eles já viram na live. Eu falei, não interessa, não viram na mão. Você vai pegar tudo e colocar no carro. A gente anda com as mercadorias da gente no carro. Na hora que o precisar, já está junto com a gente ali. A gente sai com elas. Elas fazem parte do carro da gente. Aí ela pegou e falou assim, então eu vou levar. Mas eu vou levar só um pouquinho. Eu falei, não, pode voltar atrás e pegar tudo. Aí ela ganhou e pegou tudo e ela vendeu tudo. Tudo, é. Gisele, você sabe dizer para a gente, você sabe dizer para a gente quanto mais ou menos que essa brincadeira te rendeu financeiramente? Eu acho que naquele, foi no domingo, foi no sábado. Eu acho que foi, ainda teve encomenda que pagou na hora. Eu acho que deu mais de 500 reais. Deu mais de 500. Deu mais de 500 reais. Deu uns 600, 700 reais de vez. Ela tinha pouca peça. Pois é, uma coisa... Deu isso. E assim, uma coisa feita no improviso, né, gente? Foi no improviso. Se tivesse feito ali, é o que eu falo, com uma antecedência. Agora, Glaucia, vamos falar um pouquinho mais sobre link de pagamento? Aonde que você faz o seu link de pagamento? Depois a Gisele me faz, me fala onde que ela faz, e aí eu dou as minhas sugestões aí também. A maior parte dos meus clientes pagam com PIX, tá? Mas quando eu tenho que mandar link de pagamento, é pelo PagSeguro. É. Pelo PagSeguro. É o melhor caminho. Também? Eu também. Eu tenho o PICPay também. Aí, olha só. Até tem uma cliente minha que só paga com o PICPay. Mas eu tenho o PICPay, e tenho... Mas aí é só uma que paga só com o PICPay. Aí, olha só, menina. É o PICPay direto. Ó, o PagSeguro é ótimo, o PayPal é ótimo, todas essas plataformas de esses sites que são para fazer link de pagamento, você vai ter que ir lá, fazer o seu cadastro para poder fazer esse link de pagamento. E o cliente, no momento que ele for pagar, também vai precisar entrar na plataforma, fazer um cadastro para que ele possa conseguir pagar esse... fazer... efetuar esse pagamento. Agora, qual é a diferença dessas ferramentas de pagamento? Assim, ó, o PICS, todo mundo já sabe que é transferência. E hoje, a melhor opção para transferência é o PICS, porque você não paga nada, o cliente não paga nada, é rápido, é seguro, super funciona, tá? O PagSeguro e o PayPal, se o cliente quiser dividir, aí o que acontece? Normalmente, essa opção, aí quem paga é a pessoa, por exemplo, é quem está vendendo, né? Que vai autorizar lá na ferramenta, vai programar lá na ferramenta para dividir em duas, ou em três, ou em quatro, ou em doze, mas quem paga o juro é a pessoa que está vendendo. E aí, qual é a minha opinião em relação a isso? Hoje, gente, existe o PicPay, que é uma ferramenta muito boa, que tem o juro de 1,99%, então, quando alguém te paga, ele vai cobrar ali 1,99% e às vezes ali, eu acho que até 800 reais, se eu não me engano, ele não estava nem cobrando essa taxa de juros, tipo, a pessoa te pagou, você recebe aquele inteiro. Eu acho que é isso mesmo. É, até 800 reais ele não cobra nem essa taxinha, mas, o que é interessante do PicPay? É que você pode oferecer a possibilidade para o seu cliente dele dividir até em 12 vezes, então, isso estimula o cliente de comprar mais e também do cliente dividir na parcela que cabe no bolso dele. Aí, se ele quiser dividir em 12 vezes, só que ele vai pagar o juro. E, gente, para artesanato, ninguém vai reclamar, eu tenho certeza que o cliente não vai reclamar se você oferecer para ele a opção de, ó, você pode, eu vou fazer a cobrança pelo PicPay, lembra-te que o combinado não sai caro? Eu vou fazer a cobrança pelo PicPay, nesse link, você pode até dividir em 12 vezes, só que aí é o cliente que paga o juro, tudo bem para você? Gente, eu não tive nunca nenhum cliente que falou assim, ah, não, Luciana, eu pago o juro? Nunca tive isso, tá? Hoje em dia, esse negócio... A gente, a gente já sabe que é normal isso, né? Se a gente compra, a gente que faz. É super normal! Então, assim, até se você tiver ainda essa crença limitante de que você precisa pagar o juro para o seu cliente, você pode ainda oferecer duas opções para o cliente. Fulano, eu trabalho com Paypal ou com PagSeguro, nesse link, você pode dividir até em duas vezes porque sou eu que pago o juro. Se você quiser fazer pelo PicPay, eu te passo o link do PicPay, você pode dividir até em 12 vezes. Faz esse teste que eu te garanto, eu compro, eu caso uma grana com você como cliente e vai falar. Gente, é tentador isso. Mesmo que o cliente você ofereça dividindo, o cliente... O link de pagamento também, você passa. A pessoa paga de quantas vezes ela quiser. Pois é. Então, assim, isso. Só que, assim, no Paypal e no PagSeguro, você tem que ir lá fazer essa programação, tá, gente? Porque senão ele vai lá entrar meio que no modo automático. No PagSeguro também, só que a gente tem que fazer antes de mandar no seu cadastro. Quando faz lá o seu cadastro no PagSeguro e no Paypal, tá? No PicPay, não. No PicPay ele nem dá essa opção. A opção que ele dá é do cliente pagar o juro e ponto final. E, gente, na grande maioria das... Por sinal, em todas as vezes que eu ofereci isso para o cliente, o cliente fica tentado de dividir em mais vezes e aí ele prefere o PicPay. E fica bom para ele e fica bom para você e ninguém nunca dá problema nisso. Tá? Então, é uma forma que você pode estimular, inclusive, as vendas. não tá vendo, não? Não. Pode fazer live shopping com... Pode fazer live... A Sandra perguntando. Pode fazer live shopping com produtos diferentes, exemplos, sapatos, bolsas, roupas. Você pode fazer até brechó se tu quiser, mulher. É. Pode fazer do que quiser. Aí a Thaís comentou aqui, a Gisele está muito mais segura e empoderada de si e do seu artesanato e você também, viu, Thaís? É, deixa ela. Gente, eu crio monstros, eu crio monstros, eu tenho consciência disso. Então, meninas, essa questão do link de pagamento é muito fácil, é muito seguro para abrir conta em qualquer um desses sites de pagamento. É só ir lá e fazer o cadastro, é tipo intuitivo, ele mesmo vai te dando todo o caminho, não tem problema nenhum. Só que sempre, se o seu cliente falar assim, Lu, eu não estou conseguindo pagar, o que eu faço? Está dando erro. Não, faz o cadastro na plataforma que você vai conseguir pagar, tá? Porque às vezes o cliente está tentando pagar sem fazer cadastro ali na plataforma e aí realmente ele não vai conseguir pagar, então lembra de fazer esse alerta aí também, tá? E aí em relação a envio de... Ah, e só para fechar a questão de pagamento é o seguinte, quando a gente faz envio, você vendeu para uma pessoa do Rio de Janeiro e eu moro em Araxá, aí o que vai acontecer? Na hora que terminou a live shop, lógico, a pessoa, você vendeu o produto, você vai perguntar para a pessoa, fulana, da onde que você é? Como é que você quer que seja feita a entrega? Aí a fulana vai lá falar, eu precisa, vai ser frete, ou então se a pessoa mora na cidade, como é que a gente pode combinar? Aí vocês combinam aquela coisa toda, quando é na cidade não é o problema, mas se for fora da cidade, você vai precisar calcular o frete para essa pessoa e aí ou você vai fazer esse cálculo no melhor envio ou no correio, a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso, mas aí como é que você vai mandar o link de pagamento para a pessoa? Você vai somar todas as peças que a pessoa comprou, vai somar o correio, gente, correio é a pessoa que paga também, se a pessoa comprar qualquer coisa na internet, ela vai pagar o correio, é um site ou outro que oferece frete grátis. Nem o Shopee também não vai. É lógico que nem o Shopee, né? É lógico que amanhã ou depois você até pode compras acima de 300 reais frete grátis, porque é como se você desse 10% de desconto ali para a pessoa e aí você meio que paga ali o frete da pessoa, ok, para uma pessoa que comprar 300, 350, você pode estipular ali um valor, eu penso que até nesse caso, por exemplo, uma época de Natal, coisas, dia das mães, né? Vale a pena fazer esse tipo de promoção, só que o frete você vai incluir nesse link de pagamento, então vamos supor que a pessoa comprou 100 reais de produto com você, deu mais 27 de frete, você vai fazer um link de 127 reais, a pessoa vai pagar esse link, vai dividir, ela pode dividir inclusive o frete, porque o que que acontece? Quando você vai lá no correio colocar a mercadoria, esse frete vai sair do seu bolso, só que o seu cliente já pagou e você vai receber isso, tá? Só que lógico, gente, e eu tô comentando isso porque isso foi dúvida até de aluna minha também, tá? Só que aí você vai bancar isso, tá? Você vai bancar esse frete no momento de colocar a mercadoria, mas você vai receber isso do seu cliente. Vai receber. E aí uma outra vantagem do PicPay é essa, que quando você faz PicPay, se a pessoa pagou agora, daqui 10 minutos o PicPay já te avisa que a pessoa pagou e você pode já sacar pra sua conta bancária. O Paypal e o PagSeguro pode demorar às vezes uma semana, 14 dias, dependendo da programação que você fez ali também. Mas é no mínimo aí uma semana. Normalmente acho que é 14 dias se eu não me engano, né? É 14 dias. E aí o que você faz? Você vai fazer esse... Isso, 14 ou 30 dias. Então normalmente você vai fazer esse investimento de pagar o frete e só vai receber com 14 ou com 30 dias dependendo da programação que você autorizou lá na plataforma de pagamento. Então essa é uma outra vantagem do PicPay que se você não sabia eu queria trazer aqui também. bom, e aí entrando no assunto de frete. Bom, o frete, gente, primeira coisa você precisa ter na sua cabeça essa questão da logística, como é que vai funcionar. Eu já preciso saber, por exemplo, em que tamanho de caixa aquela mercadoria vai caber. Então o que que eu, Luciana, fazia? Eu pegava uma fita métrica e media o meu produto. Vamos supor que o meu produto tem 10 por 10 centímetros. Eu programava uma caixa ali de, por exemplo, 13 por 13 centímetros, 3 centímetros a mais para lá, para cá, para você poder acomodar com papel, um ritinho e tal. Qual a altura? Se a altura, sei lá, 3 centímetros, programa com uma altura de 5, 6 centímetros, uma caixa um pouquinho maior, né? Joga essa média de 3 centímetros para lá, 3 centímetros para cá que vai dar certo sempre. E aí, só que você já tem que ter em mente quanto que aquele produto pesa. Então, assim, ou compra uma balancinha dessas de cozinha que é 30 reais, ela é bem baratinha, 30, 40 reais, entra no mercado pago, que aí você fica com uma coisa bem segura para você calcular. A balança de cozinha. Sim, ela é ótima, gente, funciona super bem e é um adianto de vida, é aqueles tipos de investimento que vale a pena você fazer. Eu tenho balança de mala. É que funciona também. eu boto no saquinho e boto na balança de mala e eu vejo quanto que pesa. Ótima dica. Então, você já tem que saber quanto que vai pesar essa mercadoria e o tamanho da caixa para você poder passar esse valor certo para o cliente. E aí, você vai usar uma ferramenta usada que a gente usa muito, que é o melhor envio ou o ATP do correio que você vai entrar e calcular isso antes de passar o valor. Gente, nunca, anota isso aí também, nunca fala para a pessoa assim, ah, eu vou calcular o frete e depois eu te passo. Não, o combinado não sai caro, gente. Vai lá, por isso que eu falo assim, já imagina, já vê mais ou menos a caixa que vai precisar, já pesa as suas coisas ali para você saber quanto de peso. de pegar sempre o CEP, né, Lu? Porque você não calcula frete sem CEP. Sim, ótimo, bem lembrado também isso, tá? Então, são coisas que você vai precisar. CEP, preço e tamanho de caixa. Tamanho de caixa, medida da caixa e peso. Nem calcula. E hoje em dia CPF, tá, gente? Não consegue mandar nada sem CEP. Ah, verdade. Sem CPF. também. Verdade. O melhor envio é o número do telefone. Mas o número do telefone a gente tem o WhatsApp, consegue. Pegado a pessoa. Não precisa nem pedir. Então, assim, já faz tipo uma fichinha. CPF, sim. Isso, já faz tipo uma fichinha ali para o seu cliente, né? Para você mandar, né? Para o seu cliente já preencher. Ó, vou mandar para você, mas me manda nome completo, endereço, os seus dados. CEP, telefone, pega o telefone, gente. Mesmo que às vezes a pessoa ali te pediu no WhatsApp, anota o telefone para você ter isso na mão. Porque na hora que está na fila do correio, gente, isso é um atraso de vida. Então, são coisas que se você organizar, ajuda muito ali no processo, na logística toda de como funciona isso. E aí, a outra dica que eu quero dar e eu vou deixar as meninas falarem também, porque eu destrambelhei a falar aqui, né? É o seguinte, em relação a correio e melhor envio, um alerta só que eu faço. O melhor envio vai ser a melhor solução sempre. Ela é ótima de trabalhar. Só que se você não tiver a transportadora ali perto da sua casa, aí você só tem que ficar ligada para saber se, porque às vezes você foi lá e calculou no melhor envio, ele vai te dar várias opções de preço. Além do correio. Várias opções, inclusive do correio. Do correio. Tá? E aí, é bom você fazer esse cálculo no melhor envio, que a Gisele hoje até comentou isso comigo. Lu, o melhor envio correio saiu com uma diferença de 5, 6 reais ali diferente do APT do correio. Então, vale a pena ir lá e fazer o cadastro no melhor envio e calcular por lá. Só toma cuidado para não se empolgar no momento de ver um preço de transportadora que normalmente é bem mais barato, só de se atinar que a transportadora pode ser longe da sua casa e o cliente vai pegar mais barato pelo crédito. mais tipo o gasto que você tem para fazer esse deslocamento tipo você se foi. O correio dela era três quadras. O outro é Niterói. Eu falei, não, minha filha, Niterói, lá do outro lado da Bahia do Guanabara, você não dá. Eu vou pagar a pedagem, eu vou pagar para poder botar na transportadora. ia sair muito mais caro. Então, a gente tem que pensar nisso. Porque a gente tem que soltar para essas coisas. Isso, na minha cotação, a transportadora dava 18 reais. E o correio, pelo melhor envio, dava 23. Negócio assim, a diferença do correio para a transportadora. Aí, eu fiquei toda empolgada de 18 reais. E aí, eu, Glaucia, a transportadora, a Glaucia, Gisele, aí eu perguntei, Glaucia, eu tenho que levar lá na transportadora ou a transportadora vim chegar aqui? Porque eu não sabia. A Glaucia, não, você tem que levar lá. Aí, eu, e agora? Onde é a transportadora? Aí, eu fui ver o endereço da transportadora. Glaucia, a transportadora é lá em Niterói, Glaucia, lá do outro lado da Bahia. Exatamente. Aí, não vale a pena. Porque o cliente paga mais barato, mas você, né? Porque tem, não é nem só, não é nem só a gasolina que você gasta, é o tempo que você gasta também, né? E fora que eu ia pagar ainda o pedágio, que pra você atravessar a Bahia, a Rúcia, em Iperói, você paga o pedágio. Tem pedágio. Já pensou? Aí, eu ia me ferrar todinha de verde e amarelo ali. Pô, Angela. E aí, o melhor envia e se entrega também no Correio. Sim, é porque assim, quando você faz lá o cálculo, meninos, vocês foram lá, fez o cálculo no próprio site do Melhor Envio. Fez o cálculo. Na hora que você seleciona a opção, selecionei a opção Correio. Ele vai gerar uma etiqueta pra você. Essa etiqueta você vai imprimir e vai colocar na caixa. colar na caixa. Essa etiqueta já vai... Vai levar essa bicha lá. É muito fácil. Aí, essa etiqueta já tem o endereço, ele vai pedir pra você preencher lá. no próprio site do Melhor Envio. O pagamento é tudo pelo Melhor Envio. e você só deixa a caixa. Gente, é muito prático ali de trabalhar com o Melhor Envio. É muito prático. Só... A única alerta que precisa tomar é essa. Cuidado de não se empolgar com o valor da transportadora que às vezes chega até a 10 reais de diferença pro Correio ali, né? Ou até mais, dependendo da região. Só que se for longe da sua casa não vai valer a pena. Tá? Não, tem que pensar não igual aqui pra mim que tanto faz eu ir pra um lado ou ir pro outro. É tudo mais ou menos a mesma distância. Vale a pena. No caso, igual da Gisele, só Correio que vale a pena pra ela. Até porque o Correio é quase na esquina da casa dela. É. É muito mais alto. Eu vou até. Eu também tinha Correio na esquina quando eu morava em Brasília era na esquina da minha casa. Não precisava nem pegar o carro. E isso era um facilitador. Em compensação as transportadoras tipo, era muito longe. Brasília não tem esquina não. Como é que é? Falhou um pouquinho aí o Glaucio. Brasília não tem esquina, então o senhor não era na esquina. Gostei. O Glaucio é um temadíssimo. Mas é um cuidado sim na casa. Agora, meninas, querem passar mais algum recadinho que vocês consideram importante aí pra quem tá assistindo nossa live? Eu acho que a gente falou tudo que tinha que falar de live e de Correio, de dar nossas experiências aí de como foi. Eu acho que a gente conseguiu falar tudo mesmo, bastante coisa. Eu não sei porque eu não tô conseguindo ver os comentários, eu não sei se tem alguém com dúvida, mas eu acho que a gente conseguiu passar tudo sim da nossa experiência, tanto minha quanto a Glaucia que é muito mais experiente, né? Um live do que eu que só fiz uma, mas a gente conseguiu passar aí pras meninas aí como que foi e como é o processo, né? O processo é um trabalho, né? É um trabalho. Não adianta achar que vai abrir uma live shopping e vai morrer de vender também não, tá, gente? Lembra que precisa ser feita essa plantação. Foi a primeira coisa do que eu falei com a Gisele. Falei, Gisele, deixa eu te explicar uma coisa. É isso, meia-noite, gente, a conversa da meia-noite. Isso. Essas mulheres são doidas, gente. Tudo doidas. A gente ainda trabalha de filho, costura, ainda dá tempo de conversar, meia-noite. Não, e você, por sinal, você trabalha de madrugada, né? De madrugada, de passagem, né? De ver. A Gisele não consegue trabalhar durante o dia. Eu acho que a mulherada daquele grupo é completamente louca. Mas, enfim... Porque a gente começa a conversa uma hora da manhã achando que é três horas da tarde, né? Mas, enfim... É. Por isso que eu não consigo acompanhar as conversas de vocês lá. É muita conversa. É muita conversa. Muita, né, Gisele? Aí, uma das coisas que eu falei pra Gisele foi o seguinte... É, fala-se de tudo, exatamente. Uma das primeiras coisas que eu falei, ela falando, eu não consigo vender aquela história toda que você já contou e tudo, né? Que eu não tenho caríssimo, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Aí, eu virei e falei assim, deixa eu te falar uma coisa. O que você vai fazer amanhã, o dia inteiro? Se você for ficar em casa à toa, sem fazer nada, e suas mercadorias também à toa, em casa, sem fazer nada, se você abrir uma live e não vender nada, fez diferença? Aí, ela falou, não. Eu falei, então. Então, se você vender uma peça, já fez diferença porque você ficou à toa o dia inteiro e ainda conseguiu vender uma peça. Exato. Então, a gente... A Maria de Manu a gente tem que, além do trabalho inicial, tá, gente? Que é o prioritário, né? Que é essa questão da gente batalhar em cima das coisas que a Lu ensina, de postar diariamente, essas coisas todas. Além desse trabalho, é a gente pensar o seguinte, se eu não estou vendendo nada, igual a Gisele estava reclamando, mas trancada dentro de casa com as mercadorias, tudo lá no seu ateliê, sem ninguém saber que elas existem, você vai continuar sem vender nada. Agora, então, você tem que se empolgar e fazer a sua parte. Sabe? Passa uma maquilagem e eu vou ter que ficar numa barraca debaixo da chuva. Está disposta? Então, bora. Entendeu? Eu penso que você deixou muito dessa. É isso. Acho que a gente... E correr o risco, a gente corre o risco todos os dias, gente. O que ela ia ter de prejuízo? Nada. Porque quando estavam lá... E é isso. A internet, ela já estava pagando. É justamente isso que eu... Sim. O Instagram é grátis. Grátis. É 0800. Grátis. Aquele como diz a Tati, aquele moço lá, o tal do Instagram, onde que a gente compra o Instagram? Ele é grátis. Então... A Maia de Lourdes está perguntando aqui e isso foi uma coisa que realmente a gente não comentou. Como avisa? Como faz o aviso aqui? Como fazer o convite para a live? Maia de Lourdes, a Gisele, ela fez isso assim, de meia-noite, ela foi lá, fez o cartaz para a live que ia acontecer à tarde. Tipo, postou e já entrou e fez. Agora, o ideal é que você faça isso tipo uma semana antes. E aí... Aí o que a gente faz? Fazendo você a chamada no stories. Chamada. Bota no stories. Bota no 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 Rios. Aí depois, ou um dia no no Rios, outro dia faz uma chamada no IGVT, outro dia você bota, lógico, de acordo com as suas cores do seu persona dentro do seu feed e você vai fazendo aquela chamada todo dia durante aquela semana. Eu fiz... Exatamente. Eu fiz em menos de 24 horas eu criei um cartazinho. Ah, e como é que você criou esse cartaz? O meu cartaz, eu pensei no seguinte, a gente não lê jornal todo dia? A gente lê jornal. Agora é a internet, né? A gente não vê lá, as chamadas das notícias, a gente tem que pensar que é uma notícia. A gente está dando uma notícia. E era um evento? Você vai dar uma notícia. E assim, ó, meninas, uma ideia também pra vocês é o seguinte, vou mostrar o meu porta-celular, vou fazer um Rios mostrando o meu porta-celular. Lembra que tudo é planejamento, gente. Vou fazer um Rios mostrando ali. Quando, antes de acabar ali o Rios, você fala, ah, e ó, só pra lembrar, vai ter live shop tal dia, tal hora. Não perde não, porque tem que ser aquele recado rapidinho no Rios. mas você já mostrou a peça e já aproveitou e fez a chamada também. Fez a chamada também. E aí, faça formas diferentes. Faz no Rios, faz nos Stories, faz no Feed, porque não necessariamente quem viu os Stories vai ver o Feed e vice-versa. Então, precisa fazer essa chamada em formatos diferentes. esse é o jeito ideal de fazer. Precisa fazer em formatos diferentes, Stories, Feed, Reels. Fez um vídeo no IGTV contando lá a sua história aquela semana, a história de um produto, finaliza. Ah, gente, só pra lembrar, vai ter live shop tal dia. Faz a chamada de ação. Faz a chamada. Não perde a oportunidade. Eu até perguntei, tirei a dúvida pra Lu, fiz uma pergunta numa conversa que eu tive com a Lu, se era ruim alguma coisa quando eu estava postando alguma coisa relacionada com o meu produto, se era ruim eu fazer a chamada pra ação de venda. Se ficava muito chato. E a Lu falou que não, não tinha problema nenhum. Toda vez que eu mostro uma peça, tô falando de peça e não de uma dica que eu tô dando, aí eu não vou fazer isso porque eu tô dando uma dica, eu não vou, olha, eu aceito cartão, aceito, aí fica realmente cansativo. Mas toda vez que eu faço um post ou faço um reels ou um stories, somente stories, eu faço mais no stories, eu faço a chamada pra ir no meu link da bio, porque a gente tem que estar sempre lembrando as pessoas. Lembrando. Sempre, porque as pessoas não, assim, elas vêm, mas elas não não se atinam. E gente, entender que não precisa ser nada complexo, essa chamada pra ação que a gente fala tá mostrando o produto, ah, olha, essa peça aqui funciona assim, você dá pra usar assim, assado, quer a sua, comente comigo pela direct, quer também uma pra você e comente comigo no whatsapp. É simples, sem coisa complexa demais, entendeu? Aí você, gente, gostou? Entra lá no link da bio, clica no... É assim que eu faço, eu faço com as caras de boca, né? Porque eu sou cheia de gestos, de pulo, faço... Porque você é muito carismática, só que você não sabia disso. Só ela que não sabia disso. Te avisar, é. Eu não sabia. E aí eu gesticulo muito, e aí eu falo, olha, gente, você gostou? Gostou mesmo? Você tá mostrando uma peça no Sojo, ou uma... Você gostou disso? Ah, eu gostei. Vamos comprar? É assim que eu faço, gostou? Gente, a Gisele tá um monstro. Não, tá, ela tá um monstro de verdade. Quando eu faço um negócio, parece que eu tô falando com outra pessoa, eu crio a imagem de uma outra pessoa e a gente começa a conversar eu comigo mesmo e eu tô gravando, gente, eu tô filmando. Nem comigo! Nem comigo! Eu comigo mesmo. Eu fico lá, eu comigo mesmo gravando. Mas tem que ser que a gente tem que imaginar. Nenhuma pessoa querendo saber como é que faz pra entrar no lucrativo. Gente, por enquanto o curso no lucrativo tá fechado porque eu quero fazer umas reformulações no curso. Então, por enquanto, desculpa, mas só a diretoria tá lá dentro. Só as loucas tão lá dentro, entendeu? Mas aqui, a gente vai precisar acabar com esse grupo de loucas pra depois criar outro porque quem foi entrando vai achar que a gente ia ficar... Tá bunata, meu filho, nem que me... nem que me amarrar pendurada na ponte eu não acabo com esse grupo. Não, o problema é que o povo vai achar que a gente é despirocada, Lu. Tudo tem uma consequência. Aquele grupo tem assunto pra mais de metro, menina. Tudo tem noção. A conversa var a madrugada inteira. O áudio, assim, é coisa de vários minutos de áudio. Não, e os áudios são tudo assim. Como diz as meninas aqui em casa, elas brincam muito, elas falam assim, ah, isso não é áudio, é podcast. Já avisa, você pode já fazer um aviso, colocar o áudio e o dedinho pra cima, só escute quem quiser ouvir um podcast. Porque os nossos áudios é... Hoje é ótimo. Então, por enquanto, meninas, tá fechado. Os áudios eram de 5, 12 minutos. Então, por enquanto, esse grupo da Lucrativa por enquanto está fechado. Se for fazer venda desse curso, vai ser lá pra agosto depois que eu fizer essas reformulações que eu quero. mas em breve vai ter venda já. Tem o Instagram pra artesanato. Então, assim, ainda os outros grupos não estão nessa integração, mas já já fica também. Fica, é. É tudo lulozinha. Tem que grupo... E tem Lucrativa dentro desses grupos também, né? É porque o pessoal ainda está um pouco tímido ali e tal, mas daqui a pouquinho eu vou marcar mais imersão pra gente. Daqui a pouquinho isso acontece lá também, né? Meninas, eu amei ter vocês aqui comigo. Muito, 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 muito obrigada. Eu tiro até dúvidas minhas, gente. Foi maravilhoso. que bom, né? Você tirou as minhas experiências. É, a gente troca experiência. A Glaucia está expert em live shop. Mas a gente também tem dúvida. Ela está em toda uma equipe. eu quero começar a fazer uns desafios nos nossos grupos, sabe? Que nem desafio live shop. Quem vai entrar? E aí a gente meio que se apoiar, né? A gente faz um grupo de apoio. Elas entram todas na live shop. A gente faz tudo amarradinho. quero fazer isso no Venda Já também. Eu estou... Tinha calma, gente. Tinha calma que vem coisa boa. Dá uma chacoalhada nessas meninas tudo aí. Tem que chacoalhar, gente. Tem que chacoalhar essas meninas. Eu tenho equipe. Quando vocês colocam que eu tenho equipe, mas é porque é marido e filhas e os outros duas são irmãs. Então... Família e equipe. É. Mas, gente, é importante entender que, assim, não pode também usar isso como desculpa, gente. Hashtag sem desculpa. Não tem marido, não tem filha que apoia, não tem... É lógico que nem todo mundo dá essa sorte. A Gisele encarou o bicho lá sozinha e a Glaucia que apoiou, mas ela nem sabia na hora. Só foi saber ali quando a coisa já estava acontecendo. Então, encara esse bicho porque... Eu não sabia como é que eu ia anotar. Ó, gente, eu só fui buscar um bloquinho a hora que eu vi que ela não tinha ninguém para atender. Quer dizer, a live já estava rolando. Aí eu saí correndo e caçando um papel para eu poder fazer a anotação. Então, assim, é acreditar, gente, que Deus ajuda. Tá? Deus ajuda. As coisas acabam acontecendo. Não usa como desculpa que você não tem. É isso. Não usa como desculpa porque as coisas acabam acontecendo ali e dá tudo certo no final. E outra coisa, gente, a sua primeira live shop não precisa acontecer perfeita não, tá? Se der tudo errado, tá tudo bem também. Tudo bem. Desliga esse trem, marca outra para daqui uma semana, um mês, sei lá, quando encara esse bicho de frente porque, ó, o seu negócio só vai funcionar a partir do momento que você assumir isso para você mesma. A partir do momento que você estiver disposta a encarar os seus medos, encarar os seus bichos, encarar ali o monstro de frente porque senão, sabe o que vai acontecer? Ah, Lu, eu não faço venda. Ah, Lu, ninguém olha minhas coisas. E, gente, todo mundo passa por isso, tá? A Gisele aí passou. A Gisele me ligava, me chamava no WhatsApp e me enlouqueci. E tá tudo bem também. A Lu, a Gálcia, a Thaís, eu ligava para todo mundo. Eu ligava para a Lu, para a Gálcia e a Thaís. E tá tudo bem porque essa agonia, essa angústia, ela acontece mesmo, tá? Tá tudo bem. O que não pode é a gente ficar na resmungação, na reclamação e não tentar alguma coisa. Tenta qualquer coisa. Aparece na live, nem que seja com uma melancia na cabeça, mas aparece, dá a sua cara a tapa, porque medo a gente vai ter, angústia a gente vai ter. Agora, é o que a Gálcia fala. Se você não aparecer, tá sem nada acontecer do mesmo jeito, só que você aparecendo, você dá a chance da coisa acontecer. Então, para esse bicho, mulher, pelo amor de Deus, mostra que tu é luluzinha, honra, saia que tu veste, mulher. Tem que meter as caras, porque senão, isso não acontece. É não perder a oportunidade do momento. E eu penso assim, depois que aconteceu várias coisas na minha vida, eu não perco mais a oportunidade do momento. Apareceu, vai assim, eu vou encarar, tanto que eu mudei, agora eu tô vivendo hoje, então tem que acontecer hoje. Entendeu? Eu não penso, ah, eu vou fazer amanhã, gente, eu não sei o meu dia da manhã. Então, eu vou fazer hoje. É hoje que eu vou fazer, é hoje que tem que ser feito? É hoje. Então, vamos encarar. É minha noite. É minha noite. Fazer o que tem que ser feito. É minha noite. Vamos embora. Vamos embora. É encarar. E agora, gente, você pode chamar até a Glaucia pra te dar a chinelada também. Ah, a Glaucia é ela. Diga pra Glaucia, que a Glaucia vai lá e ó. E daqui a pouquinho a Gisele também já vai estar dando chinelada. Não vou. Não vou adorar peixe nenhum, gente. Se tiver que falar, eu vou falar. Não, a Glaucia? Adorei, não vou adorar peixe. a Glaucia não vou adorar peixe. Não. A Glaucia não vou adorar peixe. A Glaucia já virou um monstro, né, gente? A Gisele tá virando. A Glaucia já virou um monstro. Né, Lu? Foi bem criada. Gente, a live vai ficar gravada. Tem muita gente que tá perguntando, a live vai ficar gravada. E eu, vamos liberar a Gisele aqui, que a Gisele tá com os meninos tudo querendo jogar, né? Vamos, vamos liberar. Mas, ó, eu amei a live. Muito obrigada de coração, viu, meninas? Muito obrigada mesmo que a gente possa trazer aí viradas de chaves na cabeça da Sousa. Luluzinha, tudo doida que a gente ama, viu? Amém. Brigadão, viu, Lu? Gente, amei a live. Obrigada. Obrigada pelo convite, Lu. Obrigada pela presença de vocês. Tchauzinho. Tchau, menina. Como é que eu saio? Vou sair. Eu vou te tirar. Você sabe? Sei, eu agora aprendi. Vou sair, hein? Já tirei também. Meninas, linda essa live, né? Então, que sirva de inspiração pra você sair da zona do conforto e encarar esse bicho. Maria de Lourdes, tô esperando uma live shop sua. Nana, tô esperando uma live shop sua. Sandra, Dani, Ciozá, que tô esperando a live de vocês. Vão fazer live shop, viu, meninas? Vão movimentar esse negócio aí pra fazer essa roda girar. Tá bom? Queca, Flora, também. Tô esperando a live shop sua, viu? Eu vou lançar esse desafio da live shop. Um beijo no coração de vocês, meninas. Obrigada pelo carinho, obrigada pela companhia, que eu amo tanto, viu? Obrigada por aguentar aqui, ó, duas horas de live, viu? Foi muito bom. Eu espero que a gente tenha esclarecido muitas dúvidas aí. Beijo, beijo pra vocês, meninas. Tchau. Tchau. Tchau.